Oi gente, nós vamos fazer uma maquiagem pelo olho, a gente vai estar bem legal para a gente E vai ser muito legal fazer maquiagem Hoje temos outra maquiagem Nós sabemos que são de adulto Mas, como eu fazer isso, vai ter isto Está aí, vai estar muito legal para a gente fazer alguma coisa com isto aqui Vamos abrindo Podemos fazer de cores em quais Vamos pegando Vamos fazendo com outra distância Tentamos com outras E hoje A gente Ficou linda Hoje foi muito legal Tchau Tá aí Vamos encontrar em outro Oi gente Hoje temos outra maquiagem Para puxarmos Eu aqui Com o lápis Que eu me pintei Aqui Que é muito legal, não é? Abrimos Abrimos Esse primeiro Que já abrimos Um E o outro Que não abrimos Pegamos esses Colocamos aqui No olho Aqui Pegamos aqui Pegamos aqui Pongamos aqui Eu vou mover Aca pra lá Ai Desculpa, desculpa gente Hoje Gente atrapalhou este filme Mas Temos outra Coisada Assim Bati minha cabeça Assim Desculpa Nós conseguimos Hoje É muito legal nosso filme Nós usamos esta pinta para o olho Mais uma vez Mas gente Nós vamos agora Tchau Jake Ficou linda Hoje foi muito legal Tchau Vamos encontrar em outro Outro filme Que eu vou aparecer em outro lugar Mas A gente Vai ver Eu de novo Tchau 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 Tchau